Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O técnico Pepa seguirá tendo problemas para escalar o esporte nos próximos confrontos. O Leão confirmou, a lesão do volante Fabrício Domingues, antes da partida contra o Paysandu. A informação foi oficializada no tradicional boletim do departamento médico, divulgado antes dos jogos. Em comunicado, o clube rubro-negro informou que o jogador uruguaio está em tratamento de uma entorce no tornozelo direito, sofrida na partida contra o Goiás. No entanto, como de costume, o esporte não divulgou o prazo de recuperação de Fabrício Domingues. Nos bastidores, circula a informação de que o retorno do volante não deve ocorrer rapidamente. Esperado para substituir o uruguaio contra o Paysandu, o meia Pedro Vilhena também virou desfalque para o técnico Pepa. Pedro entrou em campo contra o Goiás aos 17 minutos do primeiro tempo, substituindo Fabrício, mas foi trocado no segundo tempo. Segundo o comunicado do esporte, Vilhena sofreu um estiramento no joelho direito, resultado de um trauma durante a partida contra o Goiás. Outro jogador com situação detalhada foi o lateral e zagueiro colombiano Elibelton Palacios. Após sofrer uma lesão muscular no quadril direito em sua estreia contra a Ponte Preta, Palacios passou um longo período no departamento médico. Porém, de acordo com o clube, ele já está em fase de transição para fisioterapia no CT Rubro Negro, com previsão de voltar a ser opção para o técnico Pepa no início de outubro. Já o lateral direito argentino de Plácido, que ficou cerca de um mês no departamento médico, não tem mais nenhuma restrição física ou médica. O jogador treina normalmente com o grupo desde a semana passada, mas, por decisão técnica de Pepa, não tem sido relacionado para os jogos. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!